E aí galera, sejam todos muito bem-vindos à mesa do nosso canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro Roque, a gente está aí com o baralho cigano posicionado para fazer as nossas previsões para a semana. Uma tentativa nossa aqui de alcançar algumas energias que se apresentarão a nós, levando em consideração os próximos dias, tá? Então é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos colocar dois leques de cartas aí na mesa para você escolher um deles e poder ganhar a sua mensagem. Enquanto eu vou preparando aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, deixa sua inscrição com a gente. Deixa o like no vídeo, você pode ativar as notificações aí para receber os conteúdos atualizados. Você pode ser membro do canal, clicando em Seja Membro, com apenas R$ 3,00 mensais, ter acesso à área de membros com conteúdos exclusivos. E nós temos aqui na descrição do vídeo o link da escola virtual com os nossos cursos, inclusive atividades gratuitas também. Tem um curso de oráculos binários que está aberto até o final de fevereiro, está quase acabando o mês, mas você ainda tem a chance. E tem a nossa área de estudo sobre espiritualidade gratuita também. Então você pode ir lá, participar, e é também uma possibilidade a mais de você ficar por dentro de tudo que acontece na nossa escola, ver lá os cursos que são lançados, se você quiser fazer um, né? Então é a chance para você. E aqui na mesa, então, as nossas cartas da esquerda com uma ametista, na direita com uma sodalita. Você vai escolher para ganhar suas previsões da semana aí. E de fundo tem uma musiquinha cigana rolando para abafar um pouco do som externo com os blocos de carnaval aí, porque axé e samba não tem nada a ver com o nosso baralho cigano. Uma musiquinha cigana vem muito mais a calhar. Vamos lá, gente? Já escolheu as suas cartas aí? Eu vou começar a abrir. Antes de eu começar a abrir, então, partindo aqui pela esquerda, onde temos a ametista, só deixa eu falar com você a respeito da espiritualidade. Não é um curso lá na nossa escola virtual. É uma área de estudos para estudos contínuos, tá? Então, na medida do possível, eu tento colocar um vídeo por semana lá, sempre tratando de um assunto envolvendo o contexto da espiritualidade para a gente, né? Temos até o momento dois vídeos. Para essa semana que vai começar agora, eu já selecionei mais um assunto, então já vai ter o terceiro. Fica ligado, fica ligada, vai lá, se inscreve para participar com a gente, tá? E aqui, então, vamos às cartas. Você que escolheu na esquerda, a gente tem aí para você a cegonha, a montanha e temos a aliança. Então, a interpretação desse vídeo aqui é mais voltada para previsão, não para orientações ou conselhos, tá? Como o próprio título já diz, previsões para a semana. Então, é isso que a gente vai tentar extrair das cartas aí. Sendo assim, começando ali pela carta da cegonha, a gente tem o quê? A cegonha fala sobre mudanças, quebra da rotina, diferentes possibilidades para a gente viver. Então, de repente, situações novas se apresentam a você aí. E vai do seu olhar, vai do seu nível de atenção para enxergar, de repente, o que sejam novas oportunidades, de repente, o que seja uma chance de você mudar a sua vida. Então, vale a pena ter atenção com as novidades, com as mudanças, tá? Para você não ficar só na mesma. De repente, as oportunidades se apresentam, mas a gente não percebe. Então, eu estou te antecipando isso para você já começar a semana com esse nível de percepção aí mais elevado, tá? A gente tem ainda a montanha, o que significa que, de repente, alguns entraves, algumas dificuldades podem surgir pelo caminho também na sua semana, situações inesperadas que vão exigir um pouco mais das suas forças, do seu tempo. Mas a gente não precisa olhar para essa montanha com um olhar negativo, não, tá? É uma carta que vem falar sobre obstáculos ou desafios. Então, tudo vai de como você olha para essa montanha para você passar por ela, tá? De repente, são situações que te ensinam, que te trazem aprendizado para que você possa crescer, para que você possa superar, para que você possa se superar, inclusive, descobrindo mais de si. Então, situações desafiadoras aí podem surgir também pela frente no decorrer da sua semana, tá? E nós temos ainda a aliança, que é uma carta que é o símbolo da união, né? E para o contexto afetivo, isso pode representar a chance de um relacionamento, de você passar a viver melhor com alguém, chance de conhecer alguém, chance de voltar com alguém, enfim, é a energia do amor atuando aí, tá? No contexto afetivo, falando da aliança. Mas a aliança não vai falar só sobre amor, só sobre relacionamento, né? Também é o símbolo da união no contexto geral, de nós com os nossos objetivos, tá? Então, se, por exemplo, o seu foco agora é conseguir um emprego, a gente está falando disso para você, tá? A união entre você e o seu objetivo. Então, se você está aguardando o contato, nessa semana, de repente, você tem esse retorno, né? O que você está desejando pode se manifestar aí, tá? É um símbolo de conexão importante aí como previsão para a sua semana, tá? E quem sabe esse contexto não se aplica justamente aqui na cegonha, ó, né? Te trazendo coisas novas, ok? Mudança de vida, tá? Então, essa é a sua previsão. Essas são as suas previsões, né? Olhando aqui para as cartas da esquerda. Na direita agora, vamos ver aqui, tirando a nossa sodalita. Temos aí os pássaros, temos a foice e temos o sol. Então, olha só, gente. A carta dos pássaros, como previsão, ela já vem te preparar, dizendo que algumas coisas que você queira, de repente, vão levar mais tempo. Porque é a carta que fala da espera, é a carta que fala sobre a nossa compreensão de que para tudo tem o seu tempo e a gente tem que desenvolver a paciência. Então, não comece a semana com ansiedade, porque não é a ansiedade que vai te trazer nada, não, tá? Então, você já sabe dessa mensagem aqui como previsão. Seus resultados, de repente você estava esperando alguma coisa acontecer essa semana, pode ser que ainda não seja aí. Pode ser que você tenha que esperar mais um pouco, tá? A carta da foice, ela vem falar sobre situações de ruptura, tá? Então, aquilo que você não está imaginando e que, de repente, você deixa de viver uma determinada situação, uma tal situação para de acontecer para você, um caminho se fecha, enfim. É um corte energético, né? Com alguma coisa que você vive, com alguma coisa que você tenha, tá? E, de repente, isso te assusta, vamos dizer assim, né? Poxa, mas, enfim, situações inesperadas, né? A vida, de repente, me fechando aí um caminho, me tirando uma possibilidade, ok, tá? Mas isso nunca acontece fora de hora. Se isso acontecer com você, é porque você está vivendo aí uma certa situação que já deu, que já foi o suficiente. Seja na área efetiva, seja no profissional, seja com apego às coisas materiais como um todo, tá? Uma amizade, de repente, onde existia falsidade, sabe? Aí acontece alguma coisa que é para dar uma discussão, para uma percepção necessária. Poxa, eu estava me envolvendo com a pessoa errada, deixa para lá, agora essa pessoa para lá, eu para cá. Coisas desse tipo, tá? Que é para remover da sua vida o que te faz mal. Então, é assim que essa carta da foice vem agir, te falando sobre previsões para a semana. E isso te beneficia, ó, porque depois da foice vem o sol, ou seja, sai o que te prejudica para entrar essa energia do sol, de sucesso, de felicidade, de coisas boas que você tem para receber. Então, não lamente se de repente você sentir que perdeu alguma coisa, porque o que quer que seja, que saia da sua vida agora, é o que não estava te fazendo bem para entrar o sol e te mostrar e te trazer realmente o que te faz feliz, o que te faz alcançar o sucesso. Coisas muito melhores se apresentam a você aqui, tá? Então, essas são as suas previsões aí para a semana, gente. Finalizamos o nosso vídeo e para quem for membro do canal, né? Para quem faz ali a assinatura de R$3,00 por mês, clicando no botão aí Seja Membro, a gente vai ter mais informações ainda de previsões para a semana com um lançamento de cristais na mesa, tá? Para a lista geral do YouTube, essas são as previsões com as nossas cartas. Para quem for membro, lá na área de membros, então a gente continua esse assunto lançando os cristais na mesa, passando mais previsões aí, tá legal? Então é isso, gente. Gratidão pela presença de todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.